Música Estamos começando o programa Vida Vivida. A nossa entrevistada de hoje é jornalista, autora de livros e há mais de 20 anos atua como editora de texto, repórter e apresentadora de televisão. Tendo trabalhado em programas como o Fantástico, o Jornal Hoje e o Telejornal Globinho, destinado ao público jovem. No Vida Vivida de hoje, Paula Saldanha. Mas agora conheça um pouco mais de sua vida e de sua carreira. Nós estamos sobrevoando agora a reserva extrativista Chico Mendes. Durante a maior parte da carreira, Paula Saldanha realizou trabalhos independentes que tem como principal objetivo divulgar um Brasil que pouca gente conhece. Juntamente com o marido Roberto Werneck, Paula montou sua própria produtora e passou a transformar suas expedições em premiados documentários e reportagens exibidos nas principais emissoras de TV do Brasil, em países da Europa e América do Norte. A principal característica desses documentários é mostrar a realidade do país, sempre ligada à cultura e ao meio ambiente. A participação da população é marca nos trabalhos da jornalista que, mais do que um simples registro dos fatos, sempre procurou soluções para as dificuldades de seus personagens. Dona Francisca, como é que foi assim esse período de 1989 para cá? Quais foram as conquistas? A gente teve várias conquistas. A gente teve projeto para as jangadas, tem os galpões. Paula e o marido publicaram o livro Expedições, Retrato do Brasil, com 270 fotos sobre as diversas regiões do país e suas populações. Atualmente, Paula Saldanha produz e apresenta a série Expedições, exibida pela TV Educativa. Mas os planos desta carioca, mãe de três filhos, não param por aí. Para este ano, ela prepara uma exposição, um CD-ROM e um livro que contará muitas de suas aventuras. De cada viagem, colecionamos as histórias do povo nordestino com as nossas imagens. E como diz a literatura de Cordel, assim me contaram, assim vos contei. Este é um breve resumo da vitoriosa carreira de Paula Saldanha, que agora conversa com os estudantes convidados para este encontro. São alunos dos cursos de Comunicação Social e Desenho Industrial do Centro Universitário da cidade. Eduardo, contigo. Tudo bom, Paula? Tudo bem. Eu gostaria de começar perguntando o lado pessoal da sua carreira, né? Você disse que, aliás, eu li sobre você e você trabalha com o seu marido há muito tempo, né? E também ouvi você dizer em uma declaração que você namora com o seu marido por tempo determinado. Não é complicada essa história? Você não desgasta a sua relação, trabalhar com o seu marido 24 horas por dia? E seus filhos, como é que ficam nessa história? Não reclamam a sua ausência? Eles são independentes? Como é que fica isso? Bom, na verdade, o meu trabalho com o Roberto, 24 horas por dia, começou em 77. 77, que, digamos assim, é a marca, assim, do início do nosso trabalho independente, de produção independente para a televisão. Para a televisão daqui e do exterior também. Roberto é biólogo. A minha formação, curiosamente, é na área de educação, não é na área de comunicação, embora eu sempre tenha trabalhado na área de comunicação. Eu, antes de sair nessas viagens maravilhosas com o Roberto, viagens de documentação de Brasil, eu era apresentadora de estúdio, ficava presa, que nem passarinho na gaiola. Eu costumo definir assim. Nesse período, as crianças não reclamavam tanto. A partir do momento que eu comecei a fazer essas viagens de 15 dias, algumas vezes até de um mês, realmente, as crianças passaram a reclamar, mas compreendiam a importância desse trabalho de don't short, de sair por aí pelos quatro cantos do Brasil, registrando não só as regiões, como as populações. Agora, para o casal, eu acho que é uma experiência fascinante, porque você sai da rotina. Então, você fez essa pergunta, digamos assim, pessoal, como é que fica essa relação do casal? Eu acho isso maravilhoso, porque é uma lua de mel constante. Você está viajando o tempo todo. Hoje em dia, a gente costuma dizer que não encontra mais sentido viajar para qualquer lugar que seja, não só no Brasil, mas também no exterior, sem ter uma câmera na mão, porque a todo momento você fica aflito. Caramba, eu devia ter registrado isso. E a gente discute muito. A gente tem projetos a longo prazo. Nós estamos documentando o Brasil há 23 anos já. Agora, em março de 2000, faz 23 anos, de forma independente. E nós temos em mente divulgar, digamos, o país, mas também deixar esse registro para as novas gerações. Então, acho que é um compromisso que a gente sente muito forte, de estar na estrada ou nos helicópteros por aí. E essa ideia de trabalhar viajando, de viver fazendo expedições, isso foi um plano que vocês tiveram ou, de repente, que surgiu e gostaram e começaram a fazer mais? É interessante essa pergunta, porque desde que eu comecei na televisão, em 1974, como apresentadora do Fantástico, eu ficava um pouco aflita, porque eu percebia que a televisão, na época, vocês não pegaram isso, mas a televisão brasileira ainda tinha muitos relatados, muito material vindo de fora, e o Brasil como um todo não era mostrado. Era muito difícil as emissoras, mesmo emissoras grandes, terem correspondentes em outros estados e mais. Era muito difícil as equipes de reportagem saírem das cidades. Então, era impressionante, porque o Brasil não existia na telinha, que é a mídia eletrônica, que é valorizadíssima, importantíssima, em termos de informação e formação do povo brasileiro. Então, nós comentávamos muito, puxa, que bom se nós pudéssemos desenvolver alguns projetos, digamos assim, do ponto de vista da ciência, de documentar e tirar a ciência da prateleira, do ponto de vista de documentação das populações, mostrar quem é o povo brasileiro. E aí, nós, inicialmente, estávamos pensando em fazer livros na época, de repente, deu um estalo, nós dois, em 1977, dissemos, vamos comprar nossos equipamentos de cinema, porque as reportagens para a televisão e os documentários eram feitos em película, com equipamento de cinema, compramos nossos primeiros equipamentos. Em 1977, em março de 1977, começamos a produzir documentários para a televisão, mas só o Roberto viajava. Eu, aos poucos, é que fui me desgarrando do estúdio e, finalmente, em 1986, eu me desliguei, digamos, da carreira formal de apresentadora e passei a viajar livre por esse país afora e por outras bandas do planeta. Paula, quero fazer... Oi, você ou eu? Vamos lá, começa você, Maurício. Essas reportagens que você faz e passa no exterior, em outros países, você tem um retorno disso, um feedback disso, né? Esse retorno, né? Isso repercute como lá fora? Olha, na verdade, existe uma curiosidade muito grande por temas exóticos, como, em geral, os americanos encaram isso, mas os europeus, eles já encaram de uma forma... no sentido deles absorverem e se impregnarem e conhecerem outras partes do planeta. E o Brasil, ele é um país fascinante. Quer dizer, as pessoas têm muita sede desse tipo de documentário. E é bom que a gente faça esses documentários para não ter a visão colonialista, né? Desse pessoal lá fora. Só um instantinho, você faz a pergunta daqui a um minutinho. Vida Vivida volta em um instante. Vida Vivida está de volta e continua conversando com Paula Saldanha. Bianca. Paula, de todos os trabalhos que você já fez, qual foi o que mais te marcou? Olha, ainda há pouco mesmo, eu estava olhando para esse vídeo aqui, o Quarupi, né? Que foi um dos programas de expedições que nós exibimos em 97. Foi nossa primeira experiência no Parque Indígena do Xingu. e eu acho que esse contato com populações tradicionais sempre nos fascinou muito. Principalmente porque o Brasil, ele tem, assim, essa mega diversidade, não só de natureza, né? De ecossistemas, mas também de povos e culturas. Então, a gente que viaja há 23 anos, conhece do Ayapoque ao Chuí, da Ponta dos Sextas ao Acre, enfim, conhece o país todo como se ele estivesse todo pintadinho com catapora, a gente imagina assim, a gente conhece muita coisa, né? Não é verdade. Quanto mais a gente viaja, mais a gente descobre que não conhece o Brasil, né? E essas experiências, por exemplo, no Parque Indígena do Xingu, depois lá com os Yanomamis, em Roraima, foram experiências muito marcantes porque lá em Roraima, na fronteira com a Venezuela, um programa de expedições em algumas aldeias que só tinham tido um contato com o homem branco, isso foi uma coisa tão forte que parecia assim que o meu coração estava sendo arrancado, parecia que eu tinha sido teletransportada para 1500, né? E, no entanto, a gente vê que é importante esse contato ser feito de uma forma tranquila, é importante que as equipes de jornalismo, enfim, entrem nessas comunidades de uma forma respeitosa, de uma forma, enfim, atenciosa para que não haja nenhum tipo de impacto, né? Então, esse tipo de trabalho nos marcou muito. Mas, eu não posso negar que a chegada à nascente do Rio Amazonas, lá a 5.500 metros nos Andes peruanos, foi uma coisa muito impactante. Em 94, nós fomos a primeira equipe de TV do mundo a chegar na verdadeira nascente do maior Rio do mundo, que é o Amazonas e não o Nilo, como ensinam na escola. Paula, voltando à questão, o assunto sobre estúdio, na época que você trabalhava em estúdio, que você ficou apresentando programas, enfim. Eu queria saber como você começou essa parte da sua carreira. Olha, foi curioso, porque eu imaginava que eu ia ser uma artista plástica. Minha família toda é de artistas plásticos, meu avô, minha mãe. Eu já nasci, quer dizer, eu sou autodidata em desenho, já nasci desenhando, pintando, aos 14 anos fiz minha primeira exposição, vendi minhas gravuras em metal, em madeira, mas eu percebi que eu não podia viver de trabalhos, enfim, de venda de trabalhos como artista plástica. E comecei, aos 16, a escrever meu primeiro livro e já a fazer ilustrações para livros de outros autores também. Quer dizer, minha carreira como escritora e ilustradora começou aos 16 anos. Eu achava que eu era adulta, que eu era super madura. E por volta dos 19 anos, eu já estava com uma série de livros publicados. Nessa virada de ano, o programa Fantástico foi fazer uma entrevista comigo, uma jovem autora e ilustradora de livros. Aí o pessoal gostou da maneira de eu dar entrevista para a televisão e me chamou para apresentar o programa. Eu tinha 20 anos já nessa época. Você não é formada em jornalismo? Na verdade, como eu trabalhava na área de literatura, eu escrevia já vários artigos para revistas e jornais e revistas especializadas. E quando eu fui fazer a apresentação do Fantástico, eu não era do departamento de jornalismo, era em linha de show. Eu era apresentadora de show do Fantástico. Só em 76, isso foi em 74, em 76 é que eu fui convidada para fazer reportagens especiais para o Jornal Hoje e também da minha área, da minha especialidade, que eram reportagens sobre literatura para jovens, enfim. E aí nós fizemos o registro como provisionado pelo tempo de serviço que eu já tinha nessa área. Paula, por ter começado com ilustração no início da sua carreira, eu queria saber se até hoje nos seus livros você... quando você atua, você faz alguma coisa ou você tem uma equipe trabalhando só para isso? Olha, na verdade, desde que eu comecei a trabalhar na televisão, nem tanto no período em que eu era apresentadora na Globo, enfim. Nesse período sobrava tempo porque eu trabalhava na parte da tarde, enfim. Mas quando eu comecei a produção independente de programas para a televisão e isso foi já a partir de 77, 78, principalmente nesse período que eu falei para vocês que eu comecei que eu comecei a viajar de 86 em diante, eu tive que abandonar um pouco a produção de livros. E só agora eu estou retomando, quer dizer, em 94, nós publicamos um grande livro, uma edição de luxo, Expedições, e só agora eu estou retomando, mas assim, a todo vapor. Então, em um ano, eu escrevi 20 livros da série Expedições, que, na verdade, é como se fosse o making of das nossas viagens. O nosso projeto Expedições começou em 95, na época, na Manchete ainda, na Rede Manchete, e agora está na Rede TV Educativa. A gente vai entrar também na cultura a partir de abril. o formato do Expedições é um programa de uma hora, semanal. Por que uma hora? Porque a gente, para fazer essas viagens, tem que se deslocar por 15 dias, editar, enfim, é um projeto muito complexo. Então, não sobra tempo para você fazer outras coisas, a não ser resgatar essa... Eu diria que é uma luta, essa luta de campo, de você tentar documentar, registrar as imagens, registrar os lugares, as pessoas, as comunidades. E foi isso que eu fiz nessa série de livros. Eu peguei os programas Expedições, que também estão em forma de vídeo, estão nas bancas, estão sendo distribuídos nas bancas, e aí nós pegamos, digamos assim, a vivência do Por Trás das Câmeras para a produção desses programas e transformamos em 20 livros da série Expedições. E agora, nesses livros, não tem ilustração. Agora são as fotos das viagens. Paula, o tema desses programas, você bola, por conta própria, você e seu marido, ou a televisão para a qual você vende esse documentário é quem dá as pautas. Um instantinho, Paulo, peço um minuto. Você responde na volta do Vida Vivida. E voltamos agora para o último bloco do Vida Vivida desta semana. Eduardo. Paulo, eu queria saber, então, quem bola as portas dos programas que você faz nas expedições? Na verdade, nós temos uma equipe de 10 pessoas trabalhando no projeto Expedições como um todo, no programa de televisão, na parte que é voltada para a produção dos vídeos, dos livros, estamos preparando também CD-Rons, enfim, exposições. O projeto é um projeto muito amplo e a longo prazo. Agora, para as televisões, nós entregamos, digamos assim, a fita beta-cam pronta ou a fita digital pronta. O programa, ele vai pronto. Não existe nenhum tipo de interferência. Felizmente, as televisões, quando nos convidam a colocar programas no ar, elas confiam na nossa equipe. É a equipe que faz as reuniões de pauta. Nós trabalhamos muito com instituições científicas e universidades de outros estados. Isso estou falando em relação ao Brasil. Nós fazemos uma pré-produção. existem pautas como, por exemplo, a do Lago Mamirauá no Amazonas ou o Rio São Francisco, que a gente está adiando há quatro anos por uma série de motivos. Mas a gente só vai para os lugares quando tem um bom material, quando a gente está bem fundamentado, quando a gente lê bastante a respeito das regiões, para a gente se sentir à vontade em fazer uma documentação profunda dessa região. Então, toda a parte de criação, desde a pauta até a finalização, é nossa. É da RW Vídeo que é a minha produtora. E você, nos trabalhos, nas expedições, faz um pouquinho de tudo, né? Voa, escala, barra, mergulho, mergulho. Dá para sentir um friozinho na barriga? O medo bate mesmo de vez em quando? Olha, eu sou uma pessoa muito moleca, muito aventureira, isso desde pequena. Sempre vivi pendurada em árvore, sempre nadei, sempre mergulhei desde pequena com máscarazinha no fôlego. Isso é uma coisa que eu faço há muito tempo. Nessas expedições com o Roberto e com a nossa equipe, eu tive a oportunidade de me soltar e viver uma vida muito mais confortável para mim, do ponto de vista, do meu ponto de vista, do que, por exemplo, botar um monte de paetês, lantijolos, me maquiar e fazer a apresentação do estúdio. Eu detestava isso, é uma coisa que, aliás, eu não comentei, mas eu detestava esse tipo de apresentação assim fresca, né? Eu sou muito mais assim aventureira. Mas, em determinadas ocasiões, por exemplo, nas baleias, nós estávamos fazendo uma reportagem em abrólhos e as baleias levantaram a cauda, foi uma reportagem para o Fantástico, eu acho que o Fantástico estava com um problema na época, estava com 30, e poucos pontos de audiência, nós jogamos para 47 com essa reportagem das baleias, que foi feita em dois domingos seguidos, reportagens de nove minutos das baleias em abrólhos. E, quando a baleia estava ali, eu fiz uma coisa que eu não devia ter feito, me deu uma vontade tão grande de ver a baleia debaixo da água que eu mergulhei. O coração disparou um pouquinho, estava em mar aberto, aquele bicho de, aquele animal imenso de toneladas, mas medo, medo mesmo, eu só senti uma vez, embora, nesses 23 anos, por diversas vezes, a gente tenha feito voos de alto risco, lá a 3 mil metros no Pico da Bandeira, lá na fronteira com a Venezuela, em Roraima, com os Yanomamis, 16 voos, inclusive no Monte Roraima, 16 voos de helicóptero, uma semana antes daquele helicóptero cair por lá, mas a única vez que eu senti paura mesmo foi no Acre, no meio de uma tempestade de um CB na Amazônia, em que o nosso avião estava sendo jogado em cima das copas das árvores, não tinha pista e o piloto teve que jogar para a estrada e nós fizemos um pouso forçado, pifou o avião, pifou o motor, nós tivemos que fazer um pouso forçado numa BR, felizmente tinha BR, e aterrissamos assim, torcendo os dedos para não dar de frente com o caminhão. E nesse voo estava o meu filho de 16 anos, o Pedro, e por isso que eu fiquei em pânico, porque aí filho é outra história. E a respeito das suas fotos, como é que são feitas essas fotos? Quem faz essas fotos? Olha, as fotos, na verdade, o nosso produto principal é o programa de televisão, são os vídeos, quer dizer, a imagem e o movimento. Mas durante as expedições, obviamente, a gente faz mais de mil cromos, mais de mil slides, né? As fotos são basicamente do Roberto Werneck, que é o meu companheiro de vida e trabalho, é o meu marido, e também do Pedro, que, como eu falei, ele viajou durante algum período conosco, dos 14, 15 anos, nas férias principalmente, até 20 anos, 22 anos, enfim, ele ficou um bom período trabalhando conosco e fez muitas fotos de campo também. Agora, de vez em quando, eu faço algumas fotos, né? Com esse aqui do livro Descobrimento do Brasil, dos índios Pataxó, lá na Terra do Descobrimento, em Porto Seguro. Isso é uma coisa que fascina a gente. A gente, hoje em dia, não sabe mais sair, como eu falei, sem câmera e sem a câmera fotográfica também. E, Paula, quais são os seus projetos para esse ano? Eu sei que vem uma exposição por aí, né? Você está fazendo CD-ROM também. É, CD-ROM, DVD, enfim, a gente tem planos de colocar todo esse trabalho documentado, porque é um acervo feito em três décadas diferentes, na década de 70, 80 e 90. Então, a gente se sente na obrigação de disponibilizar isso em diversas mídias, né? Então, como eu falei, a gente tem o programa de televisão, tem os vídeos, tem os livros, tem, inclusive, os livros nas bancas, eu acredito, é uma outra mídia, né? A mídia das bancas é diferente do que livros em livraria. As exposições, por exemplo, nós estamos preparando uma grande exposição ao ar livre no Rio de Janeiro com grandes painéis mostrando o povo brasileiro de várias partes do país. por ocasião das comemorações do Descobrimento. Só que nós não estamos fazendo isso agora, esse trabalho nós começamos há 23 anos. Então, é um projeto para agora, para os meses de março e abril e, junto com isso, novos livros, novas publicações e o programa de expedições passará a ser semanal em rede com a TV Cultura, TV é a TV Cultura semanalmente. Bem, pessoal, infelizmente, Paulinha, não dá mais. Acabou. eu gostaria de agradecer aos alunos, aos estudantes, enfim, a você, Paula, principalmente e até o próximo Vida Vivida. Vida Vida Vida. Legenda Adriana Zanotto